Aplausos Eu senti os sintomas na minha cidade de Minas. Deve ter ficado uns três, quatro dias passando mal, quando minha esposa decidiu me trazer para Campinas, fazer tratamento aqui. Trazendo aquele dia para cá, se ela demora mais e eu não venho, eu não estaria aqui hoje para ter esse depoimento. Foi um momento muito difícil para ela também, que foi difícil para mim, mas para ela também foi muito difícil, foram dias difíceis e ela foi muito, acolheu demais ela e a mim também. Tchau, tchau. Obrigado por vocês. Obrigado. 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 Obrigado.